E aí, galera, bom dia! Hoje, 7 de maio de 2019. Vamos aqui, subindo aí pra uma tripzinha no Mestre, tranquilo, devagar. Ok? Vamos que vamos, hein? Tu encontrarás na escuridão o caminho da luz Suas palavras tem que colocá-las em ação O que Deus não escolhe, os capacitados, ele capacita os escolhidos O que ele escolhe, os pobres da terra, para serem ricos De poesia e amor De sabedoria do Senhor Aleluia O que você quer, tem que saber aonde procurar Aleluia O que você quer, tem que saber aonde procurar Nunca encontrará Nunca encontrará Na escuridão O caminho da luz Suas palavras Suas palavras Tem que colocá-las Em ação Pois não gosta dizer, dizer, falar, falar Tem que praticar Tem que praticar Toda palavra faz mesmo Diferença se virar ação E você não achar a luz na escuridão Não vai enxergar o caminho e vai perder a direção Por andar Por andar na escuridão Por andar Por andar Na escuridão Encontrará Na escuridão O caminho da luz Suas palavras Tem que colocá-las Tem que colocá-las Em ação O que encontrará Na escuridão O caminho da luz Suas palavras Suas palavras Tem que colocá-las Tem que colocá-las Em ação Mas se você errar e cair E tenha E tenha Humildade Pra se levantar Pois saiba que já vai te perdoar A vida como a terra renovada Depois que a chuva cai Do que encontrará O caminho da luz O caminho da luz A luz O caminho da luz Suas palavras Tem que colocá-las Em ação Em ação E a luz O caminho da luz O caminho da luz O caminho da lua, na escuridão, suas palavras, tem que colocá-las em ator, suas ideias, tem que colocá-las, suas palavras, suas boas ideias, sua boa vontade. as palavras, suas boas ideias, sua boa vontade, seu guarda, suas palavras, suas palavras, sua boa vontade, sua boa vontade, sua boa vontade, seu guarda, sua boa vontade. E aí de repente escureceu Aí galera A firma chegou aí Nossa Santana O marco tá lá Galerão Estamos aqui na bica do jardineiro E aí galera Estamos aí Fiz o marco Não, Pedro Não, Pedro Eu sonhei com o rei Fui privilegiado pelo Marley Um dia eu sonhei com o rei Fui privilegiado pelo Marley E nesse sonho tava presente a galera Bob, maleia, sonzeira lá no Ibirapuera Ainda bem que o reggae Ainda bem que o reggae a nossa força nunca mais vai acabar Porque ele é a melhor maneira da gente poder lutar Oi, ai, 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 ai Na minha vida muita coisa aconteceu Descobrir o reggae foi um presente de Deus Ainda bem que eu tenho a certeza que Jesus olha por nós E que nessa ideologia nunca estaremos sós Não, 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 não Um dia eu sonhei com o rei Fui privilegiado pelo mar Um dia eu sonhei com o rei Fui privilegiado pelo mar E nesse sonho tava presente a galera Ainda bem que eu tenho a certeza que Deus nunca vai falhar E que Ele é a melhor maneira da gente poder lutar O dia eu sonhei com o rei Fui privilegiado pelo mar Fui privilegiado pelo mar Fui privilegiado pelo mar E agora eu sonhei com o rei Oh, yeah, yeah Como é que é São Paulo? Eu quero ouvir você Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Quando você for embora Não precisa me dizer Que eu não quero, jogo fora Você pode entender Desigualdades e a luta Afim de encontrar A liberdade e a paz Que a alma precisa ver Oh, baby Estar com você Na virada do sol É compreender Que o que há de melhor Tá na vida Na transformação Da natureza Que me traz a noção Na verdade Eu não vou chorar Eu não Hoje sei O que a terra veio me ensinar Sobre as coisas Que vem do coração Pra que eu possa trazer Diga aí Pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça